Salve galera, beleza? Alex Nex aqui, 5 top motos, baixa e média cilindrada, eu vou categorizar elas como semi esportivas, moto mini esportivas. Bora começando aqui pessoal, Yamaha R15 ABS 2024, uma moto bem bacana, bem bonita mesmo, bem atual e oferece um excelente desempenho pela sua cilindrada. Uma moto que é de apenas um cilindro, oferece ali 150 cilindradas, tem um visual bem bacana pessoal, dá uma olhadinha aí, valor em torno de R$ 21.990, essa aqui está 0km, é um preço eu acho um pouco elevado, mas considerando que é uma moto 0km, é de se relevar. Pessoal, essa daqui é uma moto da Honda, uma CBR 250R, está ali no seu valor de R$ 15.900, é uma moto também de 1 cilindro, só que essa aqui tem 250 cilindradas, é uma motinha semi esportiva até que bacana. Essa daqui está no valor de R$ 13.000, essa daqui é ano 2011, 2012, já um pouquinho usada, R$ 13.000 é de se considerar, pensando que por esse valor você consegue uma moto nesse mesmo estilo, um pouquinho melhor pessoal. Mas é uma motinha bem bacana, já semi esportiva, cara, é nada. Continuando aqui nas motos usadas, elevando um pouquinho o patamar, porque essa daqui já é uma bicilíndrica, Kawasaki Ninja 250R, ano 2010, uma moto com certeza, cara, bacana, você consegue até encontrar com um melhor valor do que esse daqui, que está R$ 14.500, já tive dessa moto, bem bacana, fiquei com ela 3 anos, bacana demais, cara. Ela oferece dois cilindros, é uma moto 250 cilindradas, que chega ali entre 170 e 180 km por hora de final, recomendo demais. Tenho vários vídeos da Kawasaki Ninja 250, vou deixar aqui no link da descrição e no card, dá uma olhadinha lá. Essa do anúncio aqui está bem bonita, cara, está equipadinha, tem ali já escapamento esportivo, beleza, manopla esportiva, retrovisor esportivo, então é uma moto também a se considerar. Próxima moto aqui, pessoal, Yamaha R3, aqui já sobe mais o patamar ainda, uma moto de 321 cilindradas, valor ali R$ 23.000, é uma bicilíndrica, uma moto bem bacana da Yamaha R3, muito conhecida aí. E vamos aqui, cara, a concorrente da R3, concorrente direta é a Ninja 300, está aqui edição especial, R$ 21.000, é uma concorrente direta da R3, confesso que a R3 de final anda um pouco mais, porque a R3 tem 321 cilindradas e a Ninja é 300 cilindradas, mas são excelentes motos, cara. Diga nos comentários com qual dessas daqui você iria, lembrando, categoria baixa e média cilindrada, galera. Então até o próximo vídeo, deixa aquele like, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal e é nóis, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.